Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que estão? Como é que estão passando aí essa reta final desse ano? Claro que o nosso ano letivo vai demorar mais um pouquinho, mas o ano está quase acabando e se Deus quiser, em breve a gente vai estar livre aí dessa pandemia, né? Estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Eu vou fazer agora a minha audiodescrição. Meu nome é Felipe Passos, eu sou um homem branco, de cabelos pretos. Meu cabelo está cortado curtinho. Hoje eu vim com uma camisa azul e por cima dessa camisa tem um jaleco branco. Eu uso um óculos de armação azul escura e não uso barba. Atrás de mim tem um painel com a logomarca da Prefeitura e do Caminhos da Educação. Gente, nossa conversa de hoje é sobre um tema que mexe com o emocional, mexe com o visual, mexe com as nossas raízes culturais, sociais, né? Então, assim, é muito mais complexo do que o que pode parecer numa primeira vista. A gente vai falar de hoje, a gente vai falar hoje dos nossos cabelos. Então, o nosso tema é, ó, meu cabelo e eu, certo? Para poder seguir essa conversa, eu trouxe uma pessoa aqui para abrilhantar o nosso papo. O nome dela é Esté Serqueira. Ela é estudante de Biologia lá na Uefs. Ela faz licenciatura em Biologia. O mesmo curso que eu me formei, né? Então, é um prazer receber Esté aqui. Minha caloura de muitos anos de diferença, mas não deixa de ser. E espero, Esté, que você se sinta muito à vontade aqui no nosso espaço. Seja muito bem-vinda. Olá! Eu gostei muito do convite. Como o professor Felipe já tinha dito, meu nome é Esté Serqueira. Eu sou estudante de licenciatura em Ciências Biológicas. Eu também faço parte do programa Residência Pedagógica da Uefs, que é um programa financiado pela CAPES. E eu faço parte do subprojeto de Biologia e atuo no Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães. Também sou estagiária do Museu Casa do Sertão, que é localizada na Uefs. A minha audiodescrição... Eu sou uma mulher negra, de cabelos cachados, estou usando maquiagem, batom vermelho e blusa vermelha. Beleza! Muito bem-vinda, Esté. Esté, para começar a nossa conversa, conta para a gente um pouquinho como é a sua relação com o seu cabelo, já que é o nosso tema de hoje. E antes que alguma pessoa diga assim, nossa, mas que aula sem sentido, sem importância, a gente sabe que às vezes algumas pessoas podem pensar dessa forma, né? Fala para a gente como é que isso impacta no nosso dia a dia. Falar de cabelo é um tema impactante, né? Então, conta para a gente um pouquinho sua perspectiva e como que o cabelo mexe nas estruturas sociais, ele mexe no dia a dia das pessoas. Bom, atualmente a relação que eu tenho com o meu cabelo é muito boa. Eu gosto de estar sempre inovando nas cores, por exemplo. Eu já tive o meu cabelo verde, azul, rosa, já tentei ser rua e valoura. Então, eu gosto muito da estrutura do meu cabelo. Eu gosto também de mudar para poder ver diferentes versões minhas. Mas não porque eu não gosto do meu cabelo, mas é porque eu gosto sempre de estar inovando. Como isso impacta no nosso dia a dia, tantos relatos que a gente vê de pessoas que sofreram racismo por conta do seu cabelo ou que não conseguiram algum emprego por conta do seu cabelo. Então, desde sempre, foi imposto nas televisões, na mídia social, nas redes sociais, um padrão de ter o cabelo liso. Esse era o padrão dos cabelos. Tanto que muitos homens e mulheres negras, eles tentavam se adaptar a esse padrão usando químicas, relaxamentos. E isso impactou tanto na nossa autoestima. Porque a gente queria tentar se encaixar num padrão que era o cabelo liso. Sendo que nossos cabelos são tão lindos, o cabelo crescer e cacheado, ele é tão lindo. Verdade, né? Ele tem muita história pra contar aí. É uma história que tenta ser invisibilizada, né? Tenta ser apagada em vários momentos. Já puxando o gancho dessa sua última fala, vamos continuar nessa desconstrução, né? Falar de cabelo é importante, beleza, já estabelecemos isso. Mas falar de cabelo é coisa de mulher? Não mesmo. É porque quando falamos sobre cuidado, estética, liga muito a mulher, né? Que a mulher, ah, porque a mulher vai no salão, ah, porque a mulher vai cuidar da unha, do cabelo, da aparência. Mas não, os homens também se importam com a sua aparência. Isso afeta diretamente na autoestima deles. Por exemplo, agora tá tendo um movimento muito grande de homens negros que estão assumindo o seu cabelo crespo e cacheado e postando isso nas redes sociais. Isso serve muito de inspiração pra outros também assumirem os seus cabelos. Que muitas vezes se sentiam reprimidos de assumir a sua beleza, assumir aquele black maravilhoso. Pegando esse gancho que você falou aí, Esther, quando a gente assiste propaganda nas mídias, na TV, propaganda de várias empresas, a gente vê geralmente uma repetição de um mesmo padrão, né? O mesmo tipo de modelo, o mesmo tipo de sujeitos vão aparecendo ali naquelas propagandas e a gente vê aquele mesmo padrão de beleza sendo valorizado, sendo exposto, né? Então, assim, as empresas, elas produzem essa mídia com um padrão de beleza eurocentrado, a gente sabe que é verdade isso, e as pessoas acabam consumindo esses produtos, né? Consumindo essa mídia e tentam reproduzir também esse padrão de beleza. Mas eu acho, não sei se você concorda comigo, que esse padrão tem começado a mudar devagarzinho, né? A gente vê alguns sujeitos que fogem um pouco desse padrão eurocentrado de beleza. Aos pouquinhos, ainda não é nada, né? Mas eu acho que a gente está começando a ir no caminho certo. Qual a importância, principalmente para as nossas crianças e adolescentes, e aqui, por exemplo, a gente está conversando com o pessoal do sexto ano da rede municipal, né? Qual a importância de representatividade nas mídias, nos filmes, nas propagandas, nos brinquedos? O que é que isso provoca? O que é que essa representatividade pode transformar na vida de uma pessoa? Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência que eu tenho com o meu cabelo. Por exemplo, na minha infância e na minha adolescência, a maior parte dela, eu usei o cabelo liso. Tanto que as fotos mais importantes que eu tenho da minha infância, eu estou com o cabelo alisado. Eu não usei, não cheguei a usar algum tipo de química, mas eu passava muito tempo no salão fazendo escova, chapinha. E quando eu não escovava o meu cabelo, dava um tempo na escola e eu saía da sala e ia para o banheiro e molhava o meu cabelo. E deixava ele pingando, ficava pingando, cheio de creme, por causa dos comentários que eu ouvi, que me afetavam muito. De, ah, seu cabelo é muito volumoso, ah, você só anda com o cabelo despenteado, você só anda com o cabelo para cima, desarrumado. Então, aqueles comentários me afetavam. Eu fui aprender realmente a cuidar e amar o meu cabelo lá pelo período de 2014, 2015, por aí. Foi quando comecei a procurar vídeos no YouTube, que teve aquele boom de várias youtubers falando de receitinhas caseiras, para você cuidar do seu cabelo dentro de casa, para você amar o seu cabelo natural. Foi quando eu percebi, eu vi em outras mulheres a inspiração para cuidar do meu cabelo. Por exemplo, tinha um filme que eu era muito apaixonada, que é o Diário de uma Princesa. Então, para ela se tornar uma princesa, ela passou por um alisamento. Ela tinha uns cachos tão lindos e para se tornar uma princesa, ela teve que passar por um alisamento. Então, pensa como aquilo me afetou e afetou tantas mulheres. Quero ver aquele processo de, ah, então o meu cabelo, ele não é lindo? O meu cabelo, para eu ficar bonito, eu tenho que ser alisada? Isso afetou diretamente a minha autoestima. Quando eu comecei a me ver com o cabelo cacheado e a me amar, foi uma mudança muito grande na minha vida. Então, precisa sim ter essa representatividade, ter esses espaços para falar que o cabelo cresce e o cabelo cacheado é lindo, como esse momento que eu estou tendo agora com você. Então, abrir e falar as minhas experiências e contar para outros adolescentes como eu me sinto agora, é extremamente importante. compartilhar as nossas vivências, porque outras pessoas podem até se inspirar em mim. Teve um exemplo da minha tia. A minha tia, ela é professora. E ela é professora do ensino fundamental. E tem muitos alunos que amam o cabelo dela. Tanto que um, ele decidiu assumir os seus cachinhos inspirado nela. Então, eu como professora, eu também sou fonte de inspiração para os meus alunos. Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente consegue impactar muito, né? O pessoal aí do sexto ano, pode ser que concorde com a gente, eles vieram aí de um quinto ano pandêmico, né? Distantes. Mas, com certeza, lá do quarto ano, eles lembram que a figura da PRO, ou dos professores que passaram por eles, são figuras que vão ficar para a vida toda, né? E a gente acaba impactando também. Esses dias eu vi na internet uma imagem justamente sobre esse filme que você falou, né? Que, assim, é aquele tipo de filme que a gente adorava na infância, mas que hoje, século XXI, né? 2021, ele sendo passado, se fosse um filme novo, a gente teria várias questões ali para discutir. A gente olharia meio torto, porque, graças a Deus, essa consciência está chegando aí aos pouquinhos, né? Por mais que muitas pessoas ainda continuem, como é que eu digo, perpetuando alguns discursos, eu acho que a gente está chegando lá. E alguns filmes também, como, por exemplo, pensei aqui agora, Moana. Eu fiquei muito feliz quando eu assisti Moana, porque é uma princesa, só que guerreira, né? O pessoal falou muito do pé de Moana. Moana não tem pé de princesa. O pé de Moana era grosso, né? Então, assim, vejam, meninas, a princesa pode ser do jeito que for. Ela é do jeito que ela é, né? E é um filme tão lindo, tão cativante. Então, o racismo, ele se mostra bem forte quando a gente fala de cabelo. Né? Estou errado? Não mesmo. Eu vou te contar a minha história, mas, assim, não é querendo biscoito, não, viu, gente? Eu tenho plena consciência de minha posição, né? Eu sou branco, então, assim, muito do que as pessoas vivem não vai me atingir. Então, eu não estou falando isso aqui para querer biscoitinho na internet, não. Eu sei que minha cor me coloca numa posição de privilégio. Mas, quando eu era adolescente, meu cabelo é crespo, né? E aí, eu resolvi deixar o cabelo crescer e fiquei com aquele cabelo black, né? Estilo black power por alguns meses, por algum tempo. Nesse tempo, eu ouvi tantas vezes, Esté, que meu cabelo não combinava com minha personalidade. Que eu ficava indignado, eu falava, gente, não é personalidade que as pessoas estão falando, né? É justamente porque aquele cabelo me associava a um povo que não sou... Eu não faço parte diretamente, né? Então, isso foi, assim, uma coisa que me chamou muita atenção na época. Eu lembro disso até hoje, né? E para você, assim, como é que o racismo, ele se manifesta no cotidiano quando se trata de cabelo? Se eu, que sou um homem branco, estudei na escola particular, imagine, se eu ouvir, né? Como é que isso impacta ali, diretamente, nas pessoas que resolvem assumir esse cabelo black power, crespo, trança, ou tantas variedades possíveis? Infelizmente, o racismo, ele ainda é muito presente na nossa sociedade. A gente vê o racismo velado que está por trás dessas frases que lhe falaram. Como, ah, o seu tom de pele não combina com o seu cabelo. Ou que esse cabelo que você tem não combina com o ambiente em que você está. Você vê o racismo velado que está por trás dessas frases. Então, é muito presente na nossa sociedade. Por exemplo, tem tantas notícias na televisão, nas mídias sociais, de que uma mulher ou um homem não conseguiu um emprego por causa do cabelo. É tão recente essas notícias e não precisa nem ir para as mídias ou para a televisão para ver notícias como essa. Pessoas próximas da gente passam por essa situação tão revoltante de, ah, então quer dizer que eu não me encaixo no perfil da empresa porque o meu cabelo é assim, por causa da minha cor. Então, aí depois vem com aquelas desculpas de que, ah, não se encaixa no perfil da empresa. Ou que não foi por maldade que a empresa fez isso. Isso é tão revoltante. Quando a gente vê que existe um padrão de quem é selecionado, né? É, o padrão que é, o padrão é da mulher branca, de cabelo liso, o homem branco do cabelo liso. Então, isso me deixa muito triste e isso afeta diretamente a autoestima de homens e mulheres negras. Como assim eu não posso conseguir um emprego ou não posso pertencer a um espaço porque o meu cabelo é desse jeito? Como assim eu não posso partir na televisão porque o meu cabelo é cacheado? É terrível, horrível, asqueroso. E a gente tá aqui justamente, viu galera, pessoal do sexto ano, pra tentar fazer isso mudar no futuro. Então, assim, no momento em um a gente tá querendo colocar... Se você é uma pessoa que tem esse cabelo cacheado, esse cabelo crespo, a gente não tá querendo lhe colocar medo não, tá? A gente tá querendo lhe dar forças, lhe dar fôlego, né, Esté? Pra que daqui a alguns anos, quando vocês estiverem com mais idade, vocês se colocarem mesmo na sociedade e dizerem Oh, não, esse aqui é meu cabelo, né? Eu sou capaz, eu sou inteligente, eu me formei, eu estudei, eu trabalho com minha mãe, com meu pai, essa empresa aqui e tal. Vai ter um bom resultado com o meu serviço também, né? Ou quem sabe você vai abrir uma empresa, né galera? É bem possível também. Nada é impossível. Seu cabelo não impede você de conquistar nada, você é maravilhoso com o cabelo cresce, cacheado, então, não impede de você pertencer a nenhum tipo de lugar. Você é lindo do jeito que você é, você é lindo no seu natural, então, não se impeça de fazer qualquer coisa por causa da sua cor ou do seu cabelo, você é muito capaz de fazer. Beleza. Esté, todas essas entrevistas que eu faço, eu sempre acabo caindo na internet, né, nesse tema da internet. Porque é o século XXI, né? Estamos aí, nossos alunos aqui mesmo, eles nasceram na internet, então, faz parte do nosso dia a dia. A internet tem muitas faces, algumas são boas e algumas são ruins, né? No que diz respeito ao cabelo, eu tenho a impressão de que a internet, ela deu muito fôlego a esse debate. Ela acabou juntando pessoas que pensavam igual, que pensam igual. E criou uma coletividade que, às vezes, antes das redes sociais, né? Há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, não era possível, porque essas pessoas acabavam não tendo contato umas com as outras e estava cada um ali sofrendo a sua opressão calado, né? E a internet acaba dando voz a esses movimentos. Eu tenho a impressão de que, apesar de a gente estar nesse momento de tensão social, política, ética, né? Com muita repressão, com muito conservadorismo crescente, né? A luta por essa dignidade, respeito, ela tem conquistado mais espaço. Você concorda? Qual é a sua visão sobre esses movimentos da vida real, mas que começam e que têm atos importantes também nas mídias sociais? Eu concordo, até porque nós somos um povo muito invisibilizado. Apesar de tudo, a gente ainda é muito invisibilizado, mas somos um povo muito grande. É uma população muito grande, que quando se une, tem muita força. Por exemplo, quando começou aquele movimento das youtubers passando várias receitinhas cadeiras, eu aderia muito a passar ovo, maionese, abacate, tudo que eu via dentro da geladeira, azeite, eu passava no meu cabelo. E aí você percebeu como a indústria viu como aquilo poderia lucrar. Tanto que, do nada, apareceu, ah, tal marca lançou um creme de abacate, um creme de café, uma maionese para o cabelo. Então, não foi porque a marca, de certa forma, é, ah, boazinha. Não, foi porque ela viu como poderia lucrar com um público tão grande que estava querendo cuidar do seu cabelo natural, que precisava daqueles produtos. Realmente, eu não via, sério mesmo, eu não via produtos específicos para cabelo cacheado. Agora, quando eu entro na sessão, fica até difícil escolher algum produto, porque eu fico perdida da diversidade de opções que tem. Tanto que agora, eles colocam nas embalagens o tipo de cabelo da pessoa. Se é para cabelo crespo, aquele produto, se é para cabelo cacheado, se é para cabelo liso. Antes, não. Era para qualquer tipo de cabelo. Mas eu quero um creme, uma hidratação que seja bom para o meu cabelo, que deixe ele com aspecto mais bonito do que ele já é, que valorize os meus cachos. Então, foi crescendo cada vez mais a indústria do cabelo, você percebe, nas redes sociais. A divulgação é muito grande dos produtos. Muito, muito grande. Então, tem produtos bons e baratos também para cuidar do cabelo cacheado. É, e assim, a gente já começa até a entender melhor o que é esse cabelo cacheado, né? Porque antes era liso, cacheado. Ponto. Aí, você via muito aqueles produtos para abaixar volume, porque, apesar de a gente ter vindo aí dos anos 60, 70, que o cabelo, ainda que liso, mas volumoso, era bonito, parece que depois dos anos 80, o cabelo só foi murchando, 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 né? Pelo menos a gente vê isso nos filmes. Aí, ficou aquele cabelo reto, liso. E aí, agora, a gente começa a compreender melhor a estrutura do cabelo, né? Tem até... Eu realmente não entendo essa linguagem, mas tem uns Czinhos, né? 4C. Sim, eu posso explicar, porque tem uma tabelinha que você pode procurar na internet até, que vai do número 1 ao 4, e tem as indicações ABC. Nessa tabelinha, ela vai falar os tipos de curvatura de cada cabelo, por exemplo. Tem o cabelo 1, é para cabelo liso, 2, para cabelo ondulado, se eu não me engano, 3, cabelo cacheado e 4, cabelo crescido. Aí, se você procurar, você pode olhar, ver qual é a sua curvatura e procurar um produto específico para o seu cabelo, porque muitas marcas já estão colocando isso até mesmo nas suas embalagens para ficar mais fácil de você encontrar um produto que deixe o seu cabelo ainda mais bonito, que se adeque ao tipo de cabelo que você tem. Porque o nosso cabelo, ele tem as suas próprias necessidades, ele precisa de cuidados diferentes de um cabelo liso, ele precisa de mais óleos, mais hidratações. E aí, assim, além do cabelo cacheado, crispo em si, tem muitas técnicas que são adereços, que são muito assim, vem lá dos nossos povos africanos que chegaram aqui no Brasil, que trouxeram essas culturas várias, riquíssimas, né? E aí a gente tem adereços, trançagens, tinturas, e aí já é uma coisa mais moderna. O próprio turbante, né? Que não tem a origem europeia, que é o padrão dos anos 80, 90 e 2000, né? Que foram tão valorizados. Quando a gente fala de autoestima, de personalidade, de identidade, qual a importância desses adereços, né? Especialmente para os nossos adolescentes. Esses adereços, ele traz um significado muito grande de representatividade. essas tranças, porque não são só tranças. Tem que entender que não são só penteados, tem toda uma história por trás de um povo, tem toda uma história de luta por trás. Por exemplo, as tranças, elas tinham um significado para os povos africanos. Você poderia identificar uma pessoa através de suas tranças, porque ela representava a religião, representava o status civil, representava de qual tribo aquela pessoa é, representava tantas formas de comunicação, até mesmo sobrenome. Eu descobri isso, eu achei tão interessante. A possibilidade que tinha aquelas tranças de representar tantas características de um povo. Então, não é só uma trança, não é só um cabelo. Ela tem toda uma história por trás, tem toda uma cultura de um povo por trás. Por exemplo, as tranças, elas são muito usadas por homens e mulheres negros para passar pelo processo de transição capilar. Eu não cheguei a passar por esse processo porque eu não tive coragem e também a minha mãe não passou nenhum tipo de alisamento no meu cabelo. Mas a pessoa que ela passa por transição capilar, é quando ela começa a... Tipo, ah, não quero passar mais esse tipo de produto. Ela para de passar, deixa o cabelo crescer, assumir as suas coberturas, para de passar aqueles tipos de alisamento. Aí depois vem o processo de Big Shop. Big Shop é o grande corte. Quando o cabelo dá uma crescida, a pessoa decide cortar toda aquela parte que estava alisada. Então, isso afeta muito a autoestima de homens e mulheres. Porque como é que eu vou me acostumar com o meu cabelo em diferentes texturas? Vou em cima muito crespo e embaixo liso. Ou em cima cacheado e embaixo muito liso. Então, isso afeta diretamente a autoestima dos homens e mulheres. Aí, usando adereços, penteado, as tranças, elas conseguem passar por esse processo de transição capilar. Eu tenho relatos muito, muito fortes das minhas amigas, das mulheres com quem eu convivo. Porque eu convivo com um grupo muito forte de mulheres negras. Então, tanto na universidade quanto na minha casa, eu fui criada por mulheres muito fortes. Que tinham opiniões muito fortes. E eu vi o processo que elas passaram durante a vida. De que elas foram tão coagidas a ficar com o cabelo liso. E ficava horas e horas alisando. Passando prancha e secador. E eu vi como foi o processo de elas se olharem no espelho e dizer Poxa, eu não estou me sentindo mais bem com isso. Eu quero me ver de outra forma. Eu quero ver meu cabelo natural. Então, é um processo que às vezes é muito doloroso para passar. As pessoas às vezes não conseguem passar pelo processo porque não se reconhecem. Tipo, eu não me reconheço mais com esse cabelo. Não me reconheço mais com o cabelo crespo cacheado. Então, é um processo que às vezes é muito doloroso para quem passa. E eu vi isso sendo pelas minhas tias. Eu vi isso pelas minhas primas. Eu vi isso pelas minhas amigas na universidade. Como elas passaram por esse processo. E como hoje elas estão se sentindo cada vez mais lindas com os seus cabelos. E como elas usam adereços e os cabelos cada vez mais cheios e volumosos. Então, como elas se amam nessa nova forma que elas decidiam encarar. Perfeito. E assim, está tudo muito bom. Está tudo muito bem. A gente está começando a abrir mais a cabeça. Quem abre a cabeça acaba reproduzindo esse discurso de liberdade. No sentido de deixar o cabelo ser como é. De valorizar. E até mesmo um elogio, um comentário, gente. Pode mudar o dia de uma pessoa. A pessoa às vezes está ali sofrendo porque o cabelo dela não é aceito. Se você ajudar aquela pessoa a dizer. Nossa, como seu cabelo está massa hoje, cara. Muito legal. Você pode ajudar muito alguém. Mas a gente sabe que existe a tal de uma ditadura do cacho perfeito. Eu já ouvi falar disso na internet. Me explica aí rapidinho. Porque nosso tempo está quase acabando. Como é essa tal da ditadura do cacho perfeito, Esté? Porque assim. A gente acabou de tentar sair de uma ditadura de cabelo liso. Para entrar na ditadura de cachos perfeitos. Como assim? O meu cabelo, ele parece que tem vontade própria. Porque tem dia que eu pentei ele com creme. Ou dependendo do clima. Ele fica de um jeito. Tem dia que ele está mais volumoso. Tem dia que ele está mais definido. Então depende do creme. Do tipo de... Do jeito que eu pentei o meu cabelo. Então como é que eu vou me cobrar. Para ter aqueles cachos 100% definidos. Sem frizz. Isso é tão cruel com as pessoas. De querer cobrar os cachos perfeitos. Porque quando saiu aquelas propagandas. De vamos deixar os cachos maravilhosos. Você via aquelas propagandas com aquelas mulheres maravilhosas. Mas o cabelo não tinha nem um frizz. Todo definidinho. Então as pessoas começaram a ver e querer aquilo. Mas não é verdade. O nosso cabelo tem frizz. O nosso cabelo tem volume. O nosso cabelo tem diferentes texturas. Uma mesma pessoa pode ter diferentes curvaturas. Por exemplo. O meu cabelo. Ele é mais frente. Na frente ele é mais liso. No meio ele é mais crespo. Aí tem os cachos que são mais soltos. Os outros eles são mais fechados. Então como é que eu vou me cobrar um cacho perfeito? Isso é extremamente injusto. É uma coisa. Quase um... Está no plano das ideias. Está ali no... Nossa, o nosso papo foi muito legal. A gente poderia ficar horas aqui conversando sobre isso. Adorei te conhecer. Mas infelizmente o Saberes Viver está ficando por aqui. Tem mais algum último recadinho aí que você queira dar para os nossos alunos? Sim. Eu gostaria muito, se eu pudesse, ler uma frase. Uma frase que impacta muito na minha vida. A frase é a seguinte. A aceitação do cabelo natural vai muito além de um cabelo. É você entender que você pode ser linda da maneira que você quiser. Então não se prenda a padrões. Aceite sua textura, sua curvatura. Aprenda a gostar de você como você realmente é. Então, cada cabelo, ele tem sua beleza. E isso vale para ambos os sexos. Eu não estou falando só para as mulheres. Eu estou falando para as mulheres e homens que estão assistindo. Então, se aceite do jeito que você é. Se aceite no seu natural. Goste do seu cabelo do jeito que ele é. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de falar sobre um tema que eu realmente amo. Que é cabelo. Valeu, Esté. Muito obrigado a você por ter topado participar desse momento com a gente. Pessoal, a gente se vê semana que vem com mais um tema interdisciplinar. Lembra de levar esse papo do Saberes e Viveres para a sua roda de amigos, para a sua sala de aula, para a sua família. São vários temas que a gente está discutindo aqui. Você já deve ter percebido. Que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Valeu? Um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.